Música Já vivi porque amado, porque amado já vivi, chego mesmo a pensar, oh este amor não quis sentir, isto hoje já não foi, me perco hoje até, como é que isto foi, é que o amor, é que o amor, é que o amor, Vamos lá Eu já te escatava, agora não faltou, confesso que amado, gostava, gostava de ti, meu amor, mais tarde do teu rosto, para sempre esqueci, agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, vamos lá Agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Este é o todo ideal, esta dor me faz dor Dói mal, me faz mal, quando o amor é amor Cristo dói, mas não dói, e a pena foi-se até Como é que isto foi, e em cor, e como é o amar O Deus que andava, por hora do amor Ouve-se que amava, gostava, gostava, me diga o amor Mas nada no rosto, é assim esqueci Agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto E é mentira Agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto E malalho Boa noite para Zurique Olá Manela Grânula Viseu Assim é que é, Vávalhos Olha o Luís Carvalho Um abraço para a Suíça Já vivi por se amar Por se arrasta de mim Chego mesmo com as mar Com esse amor e sem mim Ai, não consigo encontrar A mais só que vou Talvez a voar Por ir com o vento Amor E agora toda a gente Olha Quando antes cantava Estava ao sol Por terço que amava Gostava, gostava A mim, meu amor Mais tarde o teu rosto Para sempre esqueci Agora não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto De mim Será esperado? Agora não gosto Não gosto Não gosto Não gosto De mim Vamos lá Agora já gosto Já gosto Já gosto Já gosto De mim Boa Muito obrigado Sim senhor Você Estamos aqui em direto Venha cá Venha cá Estamos aqui em direto E ainda vai ter que me ensinar Uma coisa qualquer em alemão Para mandar aqui Para quem nos está a ver Da Suíça Ou da Alemanha Muitas vezes Está na hora de aprender Não é? Mas eu sou lentejano E isto demora Vai esta agora Também toda a gente conhece Isto é músicas Toda a gente conhece Que é para toda a gente Cançar Está bem? Vamos lá esta Raguinhos é uma terra linda Tinha o lobo No tempo da minha avó Não adorava-se a lairar Enquanto não deixo nós Só com pau de cano Não adorava-se a lairar Vamos lá com a equipe É que a gente faz agora Não adorava-se a lairar Agora eu vou Dentro da primeira hora O que faz? Dá-se a trova no batom Dá-se a trova no batom A sua cançadora Pergunta-lhe o que é bom O que é que a gente faz agora? Vamos lá Puxa! Um abraço e um beijinho muito grande Para as barranhas brancas Marcos Perums Outro Fantástico Veste, senhor Veste, senhor Vejo existir Existir Do tipo da liga amor É o da marcha da liga Enquanto não desce o nó Só com falta de alegria O que é que a gente faz agora? Na hora agora eu vou Entre o tempo e a hora Dá-se aprovar o ator Dá-se aprovar o ator Dá-se aprovar o ator Dá-se o momento e a hora Pergunta se foi bom Ai, não foi, não O que é que a gente faz agora? Bora aí! Beijinhos Maria, obrigado! Boa noite para a Almanha, que trai-me a serra! O que é que a gente faz agora? Andar agora é bom, Dentro da primeira hora Nasceu para o marrom Nasceu para o marrom Nasceu para o marrom Nasceu para a Almanha, que trai-me a serra! O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Boa! Agora é outra! A terra mais perto na chatele que eu já tive O que é que o marroma? O marroma? Isis! 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 Wuaau! Olha, meus amigos, a gente, somos todos alentejanos, espetaculares, e agora vou cantar aqui uma música de uma alentejana também, que é espetacular, que é a Maria Alice. Vocês sabem que é a Maria Alice ali do pepinho do cercal. Não é a estufa, João. Então vamos lá. Olê. Um abraço, pastorica. Já vai a seguir, Luís, está combinado. Já vai a seguir, Luís, está combinado. Sou como da minha tia, vive cantando, cantando e sempre dançando, sempre estava eu agora, sou como da minha tia. Ser cigareiro é ser honrado, é ser fiel e sempre dançando, é ser leio e ser fio. Ai, eu te ensina, que ensina de cantadeira, que é lá de feira em feira, para ganhar a sua vida. Vamos lá. Ai, eu te ensina, que ensina de cantadeira, que é lá de feira em feira, para ganhar a sua vida. Vamos lá. Olê. Olê, olê. Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano... E vem cantando, cantando sempre dançando, e sempre o mamãe do arroz, o amor da minha filha. E vem cantando, cantando sempre dançando, e sempre o mamãe do arroz, o amor da minha filha. Um abraço, Paris! Fica ao balão! Gostava de si, sim, ano, para andar na caravana. Com os meus filhos ao lado, e vem cantando, cantando sempre dançando, e sempre o mamãe do arroz, o amor da minha filha. E vem cantando, cantando sempre dançando, e sempre o mamãe do arroz, o amor da minha filha. E vem cantando, cantando sempre dançando, e sempre o mamãe do arroz, o amor da minha filha. Ai, é piscina, 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 e a paz, piscina, é piscina, para a minha filha. Vamos lá! Olé, olé! Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, vamos lá. Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, me senti também um orgulho, minha amiga tia. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, me senti também um orgulho, minha amiga tia. Arriba! Arriba, arriba! Olé, olé, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, me senti também um orgulho, minha amiga tia. Fiquei cantando, cantando e sempre dançando, me senti também um orgulho, minha amiga tia. Olé! Arriba! Ora, aí está, boa! Babalho! Obrigado! Babalho, babalho! Ó Luís Carvalho, como é que se chama o centro português aí dessa terra? O seu centro português? Eu sei que fica pertinho de Basel, mas eu não estou a lembrar do nome da terra. Alô! Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Obrigado por mim. APL, APL, exatamente. Laufel, exatamente, Laufel. E agora para dedicar ao nosso Luís Carvalho e à sua família espetacular, do centro português de Laufel, da Suíça, vamos lá então aqui, cálvaio lentejano. Ora pessoal, então agora vamos ao cálvaio lentejano. É verdade, já que não deu para ser cigano, agora queramos ser lentejano. Vai lá! Eu sou feliz com a vida que lendo, no meu ontem é uma alegria. Lá, eu sou feliz com a vida que lendo, no meu ontem é uma alegria. Eu sou feliz com a vida que lendo, no meu ontem é uma alegria. Eu sou feliz com a vida que lendo, no meu ontem é uma alegria. Lá, eu sou feliz com a vida que lendo, no meu ontem é uma alegria. Puxa! Um grande abraço para a família Silva, do Surique! Oh Luís, tens de falar em português, não lendo já que não recebem nada. No meu ontem não me falta nada, por isso mesmo não vou-te embora. Atrás da porta tem uma esticada E o cantor vem da sereia à hora Eu sou bonito e não é dorado Vejo as fris que são tão bonitas Ligado a vida quando eu estou atrás Eu vou ser feliz e aceita E as tiras voltas de chamar O maltejo já se for Eu sou fórum Eu sou fórum e vou cá O meu topado com aço tem amor Eu sou fórum Eu sou fórum e vou cá São figas de amor Eu sou fórum e amada E me amada e me amada E me amada que eu sou E no meu montinho Qual é esse canto, mano? Eu sou fórum e fórum e fórum e leite Olha lá! Está aqui ó Maria, que foi-te bonita E me gostar de se visitar E esta noite vamos jantar fora E me amada e me salva no quintal E o meu peão está controlado A dar vontade e não há sucesso E me amada 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 Mulheres de joão, eu sou calorinha, calorinha Oi Zilva, o que é que não vai se cantar agora? Porque é tarde! Abraço, Daniela! Dias, volta-te, se amarra que o malteiro já se foi Eu sou calorinha, eu sou calorinha Voltada no meu cavalo com laço bem doido Eu sou calorinha, eu sou calorinha Faço cantigas de amor para cantar a minha mãe Tem margada no meu cavalo com laço bem doido Mulheres de joão, eu sou calorinha, eu sou calorinha Eu sou calorinha, eu sou calorinha, eu sou calorinha Eu sou calorinha, eu sou calorinha, eu sou calorinha Eu sou calorinha Boa! Boa! Beleza Balenga Coach이나 Mas o campeão é... Tincis! Beleza Tincis! Debalade Veja O campeão é o campeão é o Banco Para a alcaldade Por fazer o Cop na área da cidade Uau, beijinhos para a Maria das Caldas da Rainha Linda terra Vamo lá O bairro vai, correndo sol da noite inteira Começa a ser e não tem hora de ir nunca mais Gente dançando só pelo prazer da dança E toca só pelo prazer de se abraçar O povo todo o sentimento desta festa E vai até outro dia para a Maria Quem já chegou a ser tão paz nesta dança Quem não chegou a ser só paz vai chegar Vamo lá Puxa! Puxa! Veja com o passo soltos nos salão inteiro Quem já sabe quase não sai do lugar Que tal radial é tudo e me responde O ano é bom mas o mesmo é namorar A alegria está no rosto desta gente Esquece tudo e não vê o tempo a passar Na madrugada o santo meia toca forte Baila esquerda e o povo começa a cantar Vamos lá! Ai, 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 ai Na madrugada o santo não volta mais Vamos lá! Ai, 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 ai Na madrugada o santo não volta mais Vamos lá! A mãe! A mãe! Ou então apenas trabalha? O bairro vai, corremos novo a noite inteira know-mei sorrindo de maneira de acabar Gente noção só pelo prazer da dança E outra só pelo doce de se abraçar Como tudo se diventa esta festa Que vai até o outro dia clarear Quem já chegou a ser topado nesta dança Quem não chegou a pressa ao passo para chegar Vamos lá! O baile esquenta e o povo começa a cantar Ai, 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 ai A largurada do sol não volta mais, ora Ai, 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 ai A largurada do sol não volta mais Música Não volta mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai A malgada Que passou não volta mais Muito obrigado, sim senhora Ora pessoal, vamos lá saber aqui na albuceira Mesmo aqui ao lado na escola primária Vocês aprenderam a tabuada ou não aprenderam a tabuada Vai lá ver Agora vamos aqui fazer um exame 5 vezes 5 7 vezes 8 Vamos lá então a esta Vamos lá saber aqui a tabuada Vocês não sabem a tabuada, eu não lembro Com as mãos na albuceira e o caso mal parado Ó professora de metade, ó bonita estima Com o seu trabalho Ó senhora professora, por causa de trabalhar O seu caso é tola Com os dois chegar à bola e esquecer a setor Que tinha a tabuada Ó senhora professora, por causa de trabalhar O meu caso é tola Com os dois chegar à bola e esquecer a setor Que tinha a tabuada Com os dois chegar à bola e esquecer a setor Com os dois chegar à bola e esquecer a setor Com os dois chegar à bola e esquecer a setor Com o seu caso é tola Com os dois chegar à bola e esquecer a setor Amém. Eu ia para a escola e levava na sacola as continhas por fazer O caminho todo eu devia porque no fim já sabia que a pessoa ia bater Vava-me sem pena, cadeira com as mãos a algevaria que o caso mal carrado Oh lojinha, venha cá, oh maninho, mostre-me lá, vou ter o seu trabalho Oh senhor, professora, por causa do camarada que me deu caldo da tola Oh, gostou de chegar à volta e esqueceu-me na sacola que tinha tabuada Oh senhor, professora, por causa do camarada que me deu caldo da tola Oh, gostou de chegar à volta e esqueceu-me na sacola que tinha tabuada Beijinhos, Alissa! Oh senhor, professora, por causa do camarada que me deu caldo da tola Oh, gostou de chegar à volta e esqueceu-me na sacola que tinha tabuada Oh senhor, professora, por causa do camarada que me deu caldo da tola Oh senhor, professora, por causa do camarada que me deu caldo da tola Ora está, em escola Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Beijinhos para a Saldir A dança de chiquinha Amor de Sol Em Pina Fátima Onde eu vou estar Em 2016 A dança de chiquinha 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 A dança de chiquinha